Salve salve família Aperte Start! Voltamos com mais Minecraft Story Mode, vamo lá? Bora? Bora, é nóis! Vamos ver o que acontece no resto da nossa... É, e agora que a gente tá atrás do cara que roubou os diamantes, tudo pode acontecer. A gente vai achar o crânio, será? A gente vai achar o cara? É, a gente vai achar o diamante, a gente não vai achar nada? Continuar, a ordem da pedra. Onde você vai? Lá! Aperte aquela porta. O que fazemos quando o encontramos? Há um milhão de maneiras de jogar isso. Eu tinha... Eu tinha... Mas considerando que isso não é minha luta... Eu vou seguir a sua liderança. É... Exato. Tá vendo? Tá vendo? Tô confuso aqui... Tô confuso aqui... Exato. 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 O que acontece se a gente puxa essa lavanda? Exato. É, eu acho que deve ser uma máquina. Vamos abrir o baú. Xereta. Então, boa notícias, estranhas notícias. Eu encontrei o baú, mas... O que diabos? Por que eu risco meu cabelo para o baú, se ele tem dois deles já? Ele estava tão rápido para conseguir ele, também. Tem que haver algo maior que acontece aqui. Isso tem que ser conectado, de alguma forma. O caixa com os baúes foi escondido aqui, com tudo mais. Isso tem que significar algo. Mas o que? Eu acho que sei o que está acontecendo aqui. Solsand, mais três, Essa é a receita para um baú. Ah, ele quer fazer um baú. Um dos maiores monstros que existe. Ele veio aqui para encontrar o baú. Ah, bem... Nós o encontramos. Nossa... Talvez nós só precisamos pegar e sair daqui. Bem, nós ainda não podemos. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Não reconhece-me? Espera Surpreta Por ver-me? Não, isso não é bom Eu pensava que você ia me lembrar, não? Isso é melhor O Ruby está corrigindo as explosões Ai ai ai, está certo Quase hein? Quase Ai O que foi isso? Derrubar um negócio no lugar errado na hora errada E agora? Ei você, o que você está fazendo aqui? O que você viu? O que você viu? O que você viu? O que você viu? Hum O que você viu? Ei, ninguém fala com meus amigos assim O que você viu? 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 O que eu vi em uma pessoa para chegar ao Gabriel O que você viu? O que você viu? É, vamos ter que ir Deixa eu lhe ver Dá licença aí Nossa Ah, Não dá para ir muito suave aqui não Bread Next D Manor, vem, vem Sim, na próxima Que pergunta você tem para o cabelo Gabriel? Bem... Vamos, vamos! Nós temos uma linha muito longa aqui. Eu vi algo assustador no basement. Eu não estou seguindo. Esse creepo está construindo um monstro lá, estou dizendo que ele é um problema. É isso mesmo? Bem, como vocês sabem, o problema é o que eu faço melhor. Eu não estou fazendo isso, nós realmente precisamos de sua ajuda. Talvez, nós deveríamos ter isso comprado. Eu tenho uma pergunta para você. Desculpe-me, senhor. Eu tenho que esperar a sua volta. Só me diga primeiro. Você realmente acredita que qualquer um pode ser ótimo? Com o suficiente trabalho de duro? Sim! O que ele está tramando? Eu simplesmente não trabalhei o suficiente. Ivor? Isso é você? Como você não pode me interromper assim? Esse é o cara que nos atacou no basement. Eu gostaria que eu poderia dizer que eu estava surpreso. Se você quiser que isso é surpreso, você está em um descanso. Por que não lhes contar a verdade? Gabriel? Eu vejo que tempo te fez muito mal. E você fez um mal mais grande. Agora essas pessoas foram prometidas. E eu estou pronto para lhe dar. Eu estou desculpando que isso não aconteceu na verdade. Gabriel, você tem que parar ele. Gabriel! Ele não pode durar para sempre, Gabriel. Eu não sei! Caraca, ataca! E aí... Esqueci de apetar de novo. Tinha que está com o dedo no botão. Entrando que estou fora. Lá! Vem mais treta. Caramba! Todo mundo vai desligar. O espalhado não é de nada para mim. Criaturo, ataca! Gabriel! Não! Estou fora! É depois de mim, não você. Agora eu consegui desviar. Olhe ele! O poderoso Gabriel! Parece que a verdadeira grandeza está fora dele. Ele pode não ser capaz de derrotar essa criatura, mas eu posso! Criaturo, ataca! Criaturo, ataca! Criaturo, eu disse! Criaturo! Ivor, o que você está fazendo? Ah, não precisa estar acelerado, meu amigo. Eu tenho um elixir que destruirá essa criatura. Aquele potinho, é isso? Ah, não! É aqui, ele pegou! O que? Não é possível. Deve ter funcionado. Eu peguei tanto cuidado. A potinho? Axel, você tem que pegar a real potinho. Mas, os guardadores estão guardando. Esses criaturos estão arruinando tudo. Axel, venha! Ah! Joga! Joga a poção! Isso! Agora ele tem que fechar. Ai! Ele está protegendo a sua espécie! Eu não tenho que pegar o barco exposto. A potinho não está usada. Não foi para acontecer assim. Ivor! Você couto! Vem aqui! Ele está pegando o filho. Iispa, eu peguei! Ih, caramba! Pegou o Gabriel! Pegou! Aqui, aqui, aqui! Vou, 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 vou! Está quase! Pega aí! Obrigado. Eu já tivesse o clube. Eu não posso defender essa pessoa. Não sou de mim. Vamos, vamos ajudar. Legal, hein? Que da hora, olha as galinhas. Ai, socorro! Que um monstro! Não! 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 Ei, eu estou por aqui! Ei, eu estou aqui! Alguém ajuda eu! Ei, galera! Ai! Ai, caramba! Use W Sai! Nossa! 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 Olha o tamanho do negócio! Lucas! Sim! Vocês me deixaram lá! Me abandonaram! Não, nós estávamos tentando ensinar Gabriel e o ajudar! Jesse! Espera! Espera! Temos que ficar juntos! Jesse! Me ajuda! Eu não posso continuar! Não! Nós ainda temos todos? Nós devemos sair para minha fortuna. Nós vamos proteger lá! Nós vamos proteger! Obrigado por isso agora! Sim, bem, agora nós estamos bem! Vamos proteger! 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 Todos! Vamos proteger! Vamos proteger! Vamos proteger! O templo está apenas atrás! follow-me! Vamos proteger! Pulei! 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 A cembro interna está construída completamente de obsidia. Nós deveríamos estarmos não toucháveis nisso. Pulei! 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 Você vai estar em um portal? Você vai estar em segurança! Ah, algo não está certo aqui. Não está aqui! Pulei! 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 Gabriel! Pulei! 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 Pulei em algum lugar. Eu vou encontrar vocês no templo. Lucas! Oh, não! Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu posso... Jesse, faça algo! Obrigada, Jesse. Gabriel ainda está lá! Jesse! Não! Ah! Ah, droga! Agora. Agora deu ruim. Passamos pelo portal. Nossa, a dimensão que a gente foi parar. Nós fizemos tudo que pudemos. O que você está dizendo? Jesse? O que ele está falando? Porque ele não soa... Ele não soa bom. Por que você diz, Lucas? Eu estou com medo. Só por um segundo. Você está com medo? Não foi minha culpa. Você está com medo e não é sua culpa? Volve, Axel. Nós temos que voltar. Não! Nós temos que esperar. Pensar sobre o que você está indo. Vamos voltar. Vamos voltar. Ela só precisa mais tempo. A Petra precisa de nossa ajuda. Nós estamos indo. Ei! Aqui ela está! Vamos! Vamos! Não deve ser! Não! Agora que veio! Ah! 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 Ih!!! Você arruinou tudo. Não se pretende que você não sabe, citaço. Você gastou a minha potência mais valiosa! E o que deveria ser o meu momento de triunfo! Isso é todo o seu culpa. Eu tive um plano. E você interferiu. O plano seu foi para fazer um Víder e um teatro full de pessoas. Víder, eu posso controlar. Isso é até que você apareceu. Não há nada restante lá. Não há nada só com o Víder. Por que nós perdemos tempo falando com esse mal? Nós temos que ir e pegar a Petra. A garota. Eu vi ela. O que? Enquanto eu estava correndo para o portal, eu passava ela. Ela estava correndo na direção diferente. Que tal. Claro. Há uma liga fina entre a liga e a estupidez. E o seu amigo. Há cruzado. Eu estou dizendo que ela é estupida. Nossa. Esqueci de clicar aqui. Você nem percebe que você está em perigo agora. Agora. Trós esse túnel é uma rede de caixas construída pela Ordem da Estão. É o seu único caminho fora. Nós devemos ir assim. O tempo é perigoso. Vamos lá. Muito como eu odeio admitir que ele pode ser certo. Bravo por aceitar a verdade. O que foi isso? Eu desejo você boa sorte. Mas a sorte não vai levar você para a liga. Você tem minhas simpatias. O que foi isso? Ele ficou imbrando. Ele ficou invisível. É. Nossa. Vamos sair daqui. Corre. Corre. Isso deve ser o que eu estava falando. Corre. Corre. Escapou. Todos, espere! Sim, isso é um monte de lava, e fogo, e outras coisas que podem te matar à morte. Oh, não! Oh, isso é um descanso. Isso é muito, muito descanso. É, galera, a gente vai terminar por aqui pra manter o suspense, porque vai ficar difícil. Eu vou ter que achar um jeito de comprar pelo menos uma tábua de mouse aqui, porque eu tô sem. Se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar aquela curtidinha. Comente. Inscrevam-se no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhe o vídeo. Adicione aos favoritos, deixando aquele abração para os starters, e até o próximo vídeo da série Minecraft Story Mode, galera. É isso aí. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!